Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí no projeto de instruir o vestibular da UERJ 2015, discursiva de Física, questão 10, que diz o seguinte. Partículas de carga elétrica Q e massa M penetram no campo horizontal na região do espaço no qual existe um campo magnético de intensidade B. É normal esse plano. Ao entrar na região, as partículas são submetidas ao selecionador de velocidade que deixa passar apenas aquelas com velocidade V0. Admita que na região do campo magnético a trajetória descrita por uma das partículas selecionada seja circular. Escreva a expressão matemática para o raio dessa trajetória, essa aqui é a pergunta, em função de massa, carga, velocidade da partícula e intensidade do campo magnético. Bem, pessoal, a fórmula que a gente vai usar é que a força magnética é a carga multiplicada pelo campo magnético multiplicada pela velocidade do sistema. Para a força magnética a gente usa basicamente, entre diversas fórmulas, acho que mais caem, né? A força pode ser QBV, se por um acaso for num fio, a força magnética vai ser B, intensidade corrente e o comprimento do fio. Então, eu, para lembrar dessas duas fórmulas, uso esse mnemônico aqui. O Bill da quinta, o Bill da quinta da boa vista, tá? Eu inventei esse personagem aí que é um vendedor de amendoim, morador de rua, mas super gente boa que ajuda todo mundo, né? Então, um cara realmente magnético. Bem, pessoal, o lance é que a força centrípeta que está causando esse movimento, que está causando esse movimento circular e que possibilita esse movimento circular, ela coincide com a força magnética. Então, a força centrípeta vai ser igual à força magnética. A força centrípeta, pela segunda lei de Newton, é a massa que multipla a aceleração centrípeta. Então, vai ser igual à força magnética. Massa, a aceleração centrípeta, a velocidade quadrada dividida pelo raio, vai ser igual à força magnética, no caso, QBV, quinta da boa vista. Corta o quadrado da velocidade com essa daqui e você está querendo saber o valor do raio. MV fica aí quietinho. QB desce, dividindo, o raio sobe, multiplicando. Então, está aí a expressão que te dá o valor do raio. A única coisa que poderia ser um pouco mais rigoroso, né? Que ele dá um índice zero aí para a velocidade. Então, coloquei aqui para ninguém ficar chateado comigo, tudo bem? Então, a massa, a tal da velocidade aí que ele deu, dividido pela carga, multiplicado pelo campo magnético, é a sua resposta. Bem, pessoal, essa é uma questão de uma complexidade um pouquinho mais interessante, mas é o que eu chamo de questão falsamente difícil, tá? Parece impossível, na hora que você mete o braço nela, não é tão assim. Então, peço para você deixar um like, compartilhar com os amigos, se você gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço.